Viva as uma das músicas, uma das concorrentes, a hit do carnaval E a galera tá subindo, essa loja tá esquentando E você vai na Rato Online, acompanha o Kiko pelo Facebook também Você vai no Youtube também E você vai no Instagram, arroba Alex Lopes, arroba Universo Axé Deixa o seu recado, deixa o seu recado que daqui a pouco a gente conversa Vamo lá hein, Universo na Laje Fica adora pra vocês É o Universo na Laje Segura, ouvindo, não bagunça meu cabelo não E de uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que em geral, como é? Calcanhar de prego 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 Prepara pro bolo que essa galera Desceu, desceu Calcanhar de prego 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 E calcanhar Segurou, segurou Vocês já acham que eu vou ficar Com esse fio voando Em plena gravação Me ajude aqui, bote aqui um laquezinho, mãe No cabelo de mamãezinha Olha Olha como eu tô ficando Minha baleia aproveita Vai ali no meio daquela galera Vamos ensinar a coreografia Ai, chegou meu socorro Chegou meu socorro É tudo ao vivo e a cores, Alex Eu vou entrar nesse groove Bora, Nini Olha o groove da loja aí Isso é ligador, cara É sucesso E a cabeça, cabeça E de uma forma sensual Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas E de uma forma sensual Vingadora tá trazendo Uma atividade que geral já tá fazendo E calcanhar de frego E calcanhar de frego E bubom de martelo Calcanhar de frego E bubom, olha o boqui Boqui, 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 boqui Boqui, 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 boqui E a chuchuca Cadê as chuchucas que tão em casa E a chuchucas Bora, dona Ana, bora com a Ana E a chuchucas E a chuchucas Preparate o boqui E a chuchucas Calcanhar E buque, boqui, boqui, boqui E buque, boqui, boqui Olha aqui, tudo beleza Só quer rencer na there Quebra E calcanhar Tô em casa Tô em casa E bubom de martelo E buque, boqui, 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 boqui Calcanhar E buque, boqui, boqui, boqui Com o fundo de martelo Vingadora pra vocês, ao vivo na laje Prepara pro Carnaval, Salvador Vingadora ao vivo e a música não para, Thaís A música não para, daqui a pouco temos convidados Hoje tem show, não tem? Hoje tem show, todo mundo convidado Hoje tem Sam Sebastião Opa! Vamos que vamos! Vamos lá, Cacau, vamos lá, Cacau Vamos ver aqui, Cacau Aqui não tá pronto ainda, Cacau Vem pra cá, vem pra cá Já tá pronto aí? Deixa eu, deixa eu Essa mulher aqui Ô filha, Deus lhe abençoe Que na verdade, que mulher abençoada essa daqui, viu? Que buqueca Cadê aquele outro abará? Ela faz um abará, é só pra eventos, não é isso? Aquele abará que você faz é pra eventos, diferenciado Ali é um abará pra eventos, Alex Quem quiser o abará pra contratar pra eventos, ele vem com camarão fresco, recheado já dentro da massa Delícia! A cidade, Alex, só eu faço Rodrigo, me diga uma coisa, telefone pra contato Oito, sete, cinco, três, quatorze, zero, um Alex se lembrando, barzinho, restaurante, todos os que quiserem Ele congelado A congelado também tem? Faço congelado também Vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui Olha aí, ó Vamos mostrar aqui, ó O acarajé, Alex O acarajé é mais forrado Olha o vaso lá O acarajé, Andri Que isso Que loucura Olha esse cheiro, gente Vamos aqui, Jabalá Thaís vai querer o acarajé dela, viu? Thaís vai querer o acarajé dela Abre aí Gente do céu É a mesma massa do acarajé Que tem gente que não sabe A mesma massa do acarajé Feito de feijão Pronto O camarãozinho aí, Drica O camarãozinho aí Olha aí, gente Olha isso, gente Olha isso E o vatapá agora Ó, semana passada Minha empada sumiu Hoje você vai ficar na sua mão Não vai dar pra ninguém Caralho, Alex Pronto Quem vai roubar a sua empada? Quem vai roubar a minha empada? Olha o vatapá aí, gente Estourado demais Vamos aqui nele Vamos aqui nele Vamos aqui nele, Cacau E aí, meu parceiro Tudo beleza? Tudo ótimo, tudo beleza O truque tá tudo estourado E aí? E aí, moleque Boa tarde Hoje estamos fazendo Mais um acarajé Fino Nome pai e mãe Um coração E uma coroa Que simboliza Pra menina que tá em casa Pra menina que tá em casa Pra menina que tá em casa Que é o pai e a mãe Massa Telefone pra contato Redes sociais 7185555592 7185555592 Instagram Truque Tattoo Oficial Quero mandar um grande beijo Um abraço pra Shirley Minha cabeleleira É isso mesmo Estourado Quer mandar um abraço pra alguém, irmão? Quero sim Um beijo pra minha mãe, Ivani Que ela deve estar assistindo agora Um abração pra ela Um beijo Vou ficar lendo o grupo Daqui a pouco a gente volta aqui Mostra ali Mostra ali É a banda vingadora A banda vingadora Vamos lá Vamos lá A pegada aqui é diferente Pra mulherada agora que tá em casa Deixa eu apresentar com muito gosto E com muito carinho O nome dele é Ed Ferraz, mulher Aumenta a audiência Aumenta a audiência Eu vou lá Eu vou lá Ai Edinho Eu vou lá Isso só tem na margem do universo Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Tchá, tchá Gostaram, né? Ainda pra mulherada que tá solteira em casa O nome dele é Dionzinho O mais devastador, viu? Juntinho Vai Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Hoje tem nação Sebastião, viu? Eu vou lá Tchá, tchá Tchá, tchá Você viu, moleque? Essa banda vingadora Ao vivasso é o sogro do poder É o violino do poder Todas desejam ele Todas, Alex Pra menina que tá em casa solteira Sofrendo porque perdeu o marido Ou amante Ou que foi Não sei Violino, por favor Dança pra elas aí, vai Com vocês Com o violino do poder Ai Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vídeo em Ed, vídeo em Ed Puxa a queradeira 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 Suiga É sucesso É vingadora pra você Calma, é uma música não para Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olhos verdes da Bahia do Brasil Daqui a pouco tem um recado Desse menino, hein Peraí, moleque, peraí, moleque Rapidinho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Moleque Davi Churrasquinho, meu irmão Como é que você tá? Música não para, hein Música vingadora não para Vamos que vamos Olha quem tá aqui A caloteira, rapaz Olha isso, Cacau Eu chamo você de caloteira No ar, rapaz Porque ficou de me mandar Um mega petisco E até hoje Como é que você tá? Beleza? Você tava lá Na saída O monstro não foi ver Ah, tá certo Minha filha Me diga uma coisa Eu vejo que nas redes sociais O mega petisco bomba Temos o que? Então, coxinha, calabresa Carne do sol Camarão e mais o que? Cebola Tirinhas de frango Coxinha de diversos Tem a barca também? Tem a barca Cheiro de petisco também Que é o maior sucesso Me diga uma coisa A redes sociais Arroba o mega petisco É no Instagram E no Facebook É mega petisco É petisco Não petiscos Ah, é petisco Sem o S Sem o S No singular Telefone pra contato 719-9145-2612 Mais uma vez 719-9145-2612 Você manda beijos e abraços pra alguém? Ah, eu quero mandar pra Ramon Que cuida de toda a arte da gente Um beijo pra ele Super seu fã Ele vai vir na próxima A sua chanceira pra te conhecer Só pra ele Então pronto Daqui a pouco eu venho aqui Só quem vem aqui Vai levar o petisco Para o mega petisco Nossa Cacau Mostra essa mulher Essa mulher aqui Mas tá dando tanto problema Essa mulher Com essa galera Que tá em casa assistindo É tanta gente Que pede o telefone Dessa mulher Tanta gente Que pede a rede social Dessa mulher Mas não pode Né, meu amor? Agora eu posso Agora pode? A gente vai vir aqui Então já já Falar com Tina Mostrar esse bronzeamento E esse corpão aqui estourado Vamo aqui, vamo aqui Ô mano Davi Me diga uma coisa Essa cebolinha queimando É pra dar aquele cheirinho? Dá um cheirinho E ela tem um sabor também Viu, Léo Minha mãe Falar Essas daqui são minhas Agora se você der pra alguém Vou me retar, viu? Não, sei não É separado As asinhas são minhas, Tairini Tairini já tá brigando comigo Uma aqui é de Tairini Uma é de Tairini O resto aqui sou eu Aqui é meu Já me separou meu churrasquinho aí? Já tá aqui separado Telefone pra contato, moleque Alex Opa Opa Como é isso? Noite mascarada Ó Como é isso? Como é isso? Como é isso? Noite mascarada Na chácara de 7 de abril, Léo Noite mascarada Chácara de 7 de abril Churrasquinho do Manu Davi hoje lá estourado Onde é isso, rapaz? Onde é que é isso, Cacau? 7 de abril Chácara pra em Na chácara pra em Que horas? A partir das 21 horas É a melhor sexta-feira Estourada Vem cá, moleque Amanhã Chácara de 7 de abril também Churrasquinho tá Churrasquinho tá na top ressaca E vai tá também, Léo No Pelourinho Com Pixote E eu quero mandar um abraço Mamulilete, meu parceiro Estourado, moleque Vamos que vamos Deixa aqui meu Deixa aqui Deixa aqui o meu presente Ah, como é que é isso? Não entendi nada, Tairine Quem ganhar aqui A lei do mega petisco Ganha o quê? O ingresso pro teatro, é isso? Peraí, não entendi nada A Anitta tá gritando aí É um trava-língua Eu não consigo Qual teatro? Olha só É a Cia Psicodélicas de teatro Que vai tá apresentando A peça O crepúsculo do entróito Da concreta Prós-opopeia Da inteligência Nossa, e vai ter que falar Que agora é isso, é? Sim Pronto Aqui vai ser como aqui Aqui é o desafio Do churrasquinho Cadê o churrasquinho? É minha asa, é? Ah, pronto Bote o temperinho aí Daquele jeito Calma, bote o temperinho Pra ser daquele Pronto, você já sabe Você já sabe Daquele jeito Daquele jeito Fique na sua Que ninguém lhe bole Bora Fique na sua Que você bota coisa pior na boca E não arde Vambora Como é? Você sabe que eu não posso comer muita pimenta, né? Não, na hora de sair Leia Leia o amigo Vamos lá Bota lá Bota lá, bota lá Um É dois Calma Alex Peraí, Tairini, seu nome? Alex Você é meu chará É de onde, irmão? Bob e São Caetano Quer mandar um abraço pra alguém? Pra toda minha família E Bob e São Caetano em peso E você, irmão? Dino Rosa Eu sou Caetano Gourmet O bê do galera é Gourmet Bujou a marotinha Valendo Valendo É cantando e dançando E dançando, dançando Comendo e dançando Tá perdendo, viu Alex? Tá comendo e dançando Vamos lá Vamos lá, moleque Vamos lá, Dino Rosa Vamos lá E boca ligeira E boca nervosa E boca nervosa E boca nervosa E boca nervosa Eita lasqueira E Alex também Tá engasgando, hein? Vamos lá Tô acostumado Calma Que você bota coisa pior na boca Que não reclama Calma Calma, calma, calma Eita Calma, calma, calma Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ganhou Até o osso foi embora Até o osso Eu gosto de tudo Cadê? Ganha o quê? Ganha o mega petisco Ganha o mega petisco Tá mexendo na coxinha aqui Tá mexendo na coxinha? Então deixa aqui Foi Mel que pegou Vamos fazer o seguinte Vamos ali pra Vingadora E na volta a gente tem a sair Tem tanta coisa aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quanto você correr Eu tô aqui apresentando o programa Por favor A câmera toda sua Moleque Estamos aqui ao vivo No Universo Axé Com a banda Vingadora Esses maravilhosos E agora vamos meter dança Um abraço Um abraço de dança Vai E parendão zangado O grave tá batendo O prédio tá no carro E o carnaval já tá fervendo Ele tá zangado Tá querendo falar E já tá todo armador Tá pronto pra atirar Pega o quê? Pega a metralhadora Acelera As que comandou Acelera, acelera Filma a led Filma a led Filma a led As que comandou Vai, moleque Olha o tênis dele E a banda Vingadora Alvivaço Mostra o violino, Cacau Mostra o violino estourado demais E mostra aqui também, Cacau Sua ex-namorada aqui, Cacau Sua ex-namorada aqui, Cacau Manda ver Manda ver, Anitta Manda ver, Anitta Anitta, vamos botar o sutiã, viu, Anitta O sutiã, viu, Anitta Vamos lá, essa é Anitta Garibaldi Metralhadora, Anitta A metralhadora, Anitta Na cor, ela já foi É, sucesso Acelera, acelera As que comandou E essa galera vai lutar Olha o solo Sinto o solo do poder É Vingadora pra você Ao vivo na laje Mais estourada que você quiser Tem sua casa, né? Deixa eu sempre aproveitar aqui, gente Cadê o grito aí da Vingadora, gente? Hoje vão estar aonde, Thaís? Sejam todos muito bem-vindos A partir das 22 horas Vingadora vai estar fazendo show na São Sebastião Tá todo mundo convidado O show vai ser lindo Já é a quarta vez que Vingadora toca lá E ingressos esgotados, viu? Massa, massa, massa Telefone pra quem quiser contratar 9181-2010-71, né? 9181-2010 O telefone do sucesso, o do Rebouças É hoje que horas lá? A partir das 22 horas Pronto, vai ter participação? Vai ter participação Vai ter Vina Calmon Vai ter MC Beijinho Estourado, me libera diga E vai ter também banda randestas Que daqui a pouquinho vai cantar com a gente Vamos de música, Vingadora Ah, é? Ó, Alex, essa música A gente fez a... Segura bem baixinho Essa música é uma parceria da Vingadora Com MC G15 A gente fez o Funk e a Rochadeira Massa Ele topou gravar com a gente A gente vai gravar Vai tocar agora pra ele Um abraço, G15 Eu preciso te ter Meu fechamento é você Muzão Eu não preciso mais beber Que a sua presença Me dê um lugar O teu sorriso Me dá um lugar Você sentou Ai, que vontade de te ver Oh, garoto Eu gosto de você Ai, que vontade de te ver Oh, garoto Eu gosto de você Fazer o quê? A mãe te ama A mãe te ama Um abraço, G15 A mãe te ama A mãe te ama Rola Vingadora pra você No movimento Funk e a Rochadeira Massa E eu preciso te ter Meu fechamento é você Muzão Eu não preciso mais beber Galego Ah, Cacau Vamos ajeitar isso aqui Vamos ajeitar Peraí, moleque Rapidinho, moleque Essas empadinhas aqui Me diga aqui Isso é arte sua, né? Isso Eu que faço Diga Você é irmã de Trika? Sou, sou irmã de Adriana Trika da Carajé Pronto Faz empadinha pra encomenda? Faço, sim Meu número é 8758-2463 E meu zap é 963-5191 Faço encomendas O dia e a hora Que vocês quiserem Vamos empadinha de quê? Agora é empada de camarão aí Mas faço todos os tipos de empada De todos os sabores Conta a minha Viu, Dona Trika? Quer que eu manda beijar um abraço pra alguém? Um beijão pro meu irmão Wendel Que tá me assistindo aqui agora Massa, massa Diga, Tarine Diga, Tarine Não, não Esqueça isso Vamos aqui no máximo Peraí, moleque Peraí, moleque Peraí, moleque Boa tarde Irmãozinho Me diga aí, velho Aqui Corta cabelo de mulher também Dá um talentozinho Dá um talento Dá um talento Lá é mais masculino Mais masculino Agora essa criatura aqui, moleque Eu queria Tá solteiro? Tá casado? Tá? Como é que é isso? Ele é casado, mas Dá pra jogo Dá pra onda Casado, ele é casado É casado, é casado Mostra os olhos azuis desse cara aqui, Cacau Olhos charrutes Quero mandar um abraço pro GGB Grupo Gay da Bahia Onde eu sou padrinho da parada gay De verdade Um abraço pra toda a turma Você quer mandar um abraço pra alguém, moleque? Deixa eu mandar um abraço pra Rafa Rafa tá na ilha Um abraço pra toda a galera da ilha Estourar demais Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar pra Agatha, minha filha Beijão Pronto Temos o que? Moleque, essa cruz aqui tá na moda Vira aqui Jogou moda, moleque Jogou aqui na laje Todo mundo quer É um absurdo Coisa boa Telefone pra contar 3395-3156 Tchau, cabeleireiro mágico Quer mandar um beijo e abraço pra alguém? Mandar um beijo e abraço pra Que quer que assiste modas E Lobão, meu cumpadre Tamo junto Lobão Lobão estourado Tamo junto, viu? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos aqui Porque a música não para É? Quando a Tina vem cá Tina, não esconda sua unha não Não, Tina, não deu tempo de fazer a unha não Tina, peraí, Tina Você pude igual hoje Tina, Tina Que igual? Eu não entendi, Tina Você é um artista Deixa eu te explicar Ô, Tina Eu não entendi, mas vamos lá Ontem eu fui gravar com Cacau Com Rick E era o dia de ir pro salão Não deu tempo Aí hoje você se preside E pega minha unha mal feita Todo dia vem feita Ninguém fala nada E a todo dia minha unha tá bem ventida Eu não acredito nisso Ô, Tina, mostra isso daqui É o bronze em Bahia É importante mostrar que o pessoal não tá me entendendo como seguir É bronze em Bahia como está aqui, não é isso? Exatamente O nosso Instagram é onde todo mundo vai poder ver o nosso trabalho Telefone pra contato 9-810-549-99 9-810-549-99 Não olhe a minha 811 Dá tempo de ficar bronzeadinho no carnaval? Dá tempo Agora tem que correr pra agendar Porque a agenda da gente já tá lotando Então, graças a Deus O quanto antes Liguem Chame no WhatsApp Pra poder a gente terminar fechando E não ficar ninguém de fora Sem se bronzear Mostra essa mulher aqui Que daqui a pouco eu vou falar com ela Vou ser a musa da laje Meu anjozinho Olha aí, olha aí Deixa eu vir aqui Deixa eu falar com essa galera aqui É o açaí do monstro Como é que você tá, moleque? Nossa, eu sou muito bem, velho Tá, moleque Depois Depois que eu fui lá Isso Tá montando ainda, viu, Cacau Mostra que ainda tá montando Vai ter competição daqui a pouco aqui Daqui a pouquinho vai ter competição Não é isso? Olha aí, olha aí, olha aí Moleque, me diga uma coisa Eu vou voltar aqui ainda Mas telefone pra contato e endereço Onde é que fica? Castelo Branco, primeira etapa E tem outra loja em Mussurunga também Que fica no Seto A Em frente à Subway Dentro da Boina Brasa O Castelo Branco fica na primeira etapa O telefone pra contato é no WhatsApp 93247505 Pode alugar lá Mostrou a arma a todos vocês Quer mandar beijavas pra alguém? Com certeza Elite Import Visionária Tá com certeza vestindo a gente aqui Daqui a pouco eu venho aqui, moleque E você, Aldo? Estourado, moleque Como é que você tá? Beleza E a churrascaria lá? Tá aí, graças Lá comer de graça? Vou na Brasa, vai lá Vai lá Daqui a pouco eu venho aqui Daqui a pouco eu venho aqui Mostra aqui, Cacau Açaí do monstro estourado Agora mostra essa mulherada aí Que ainda está pintando, hein Carnaval tá chegando Carnaval tá chegando Elas estão de tapa sex Tapa sex Não é isso? Carnaval tá chegando E a mulherada já no clima Essas mulheres que ficam Né, seminuas em cima do trio Alegrando A garotada, né Olha aí, vamos lá Vamos de Vingadora A hashtag vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro E vai dentro Vai dentro Olha o passar Vai dentro Vai dentro Vai dentro Gira Quanta Vingadora Hoje na San Sebastião Vamos lá, Cacau Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu falar com a galera Aqui Deixa eu falar Vem pra cá Vem aqui, vem aqui, Cacau Com licença Com licença Com licença Com licença E aí, filha Ontem você me castigou Onde você me castigou Onde você me castigou Onde você me castigou Onde você fica do lado Do meu dentista Toda vez que eu vou lá Eu tenho que passar No Sushi Truck Ontem eu não fui Ela me deu esse castigo Como é que você tá, Aline? Tudo bem, graças a Deus Você o que hoje aqui? Tá fazendo um uramaki Salmão grelhado Onde é que fica o Sushi Truck? Ficamos no estacionamento Do Shopping Sumaré De quarta a sexta Das 11h30 às 19h Porém, hoje Vamos ter um happy hour Com o Shopping Com o Truck De Shopping artesanal Vamos ficar lá Até as 22h E é tudo feito Na hora Tudo na hora O telefone pra contar É o 99252626263 92526263 Rede social? É o Instagram É sushi underline truques Quer mandar um abraço pra alguém? Quero pra equipe Sushi Truck Pra minha família Mostra aqui, Cacau Mostra aqui esse banner aqui Eu sou o banner primeiro Olha aí Pra galera ver como é que segue Olha aí, olha aí, olha aí Tá vendo aí? Vai, vai, vai Olha aí Hoje temos o quê? Não, não